Olá pessoal aqui é Fábio e meu canal Curioso Minha gente, hoje vamos falar do Flamengo malvadão Será que o Flamengo merece ainda ser chamado de malvadão? Porque nos últimos 3 jogos do campeonato brasileiro Flamengo venceu apenas 1 Vamos dar essa notícia hoje e vamos falar do Flamengo Já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, seu comentário Agora vamos para o vídeo Pessoal, Sampaobi está como técnico do Flamengo apenas 4 jogos Nesses 4 jogos tem 50% de aproveitamento Ganhou 2 jogos e perdeu 2 Mas quais foram os 2 jogos que o Sampaobi ganhou? Ganhou do Nublense, que foi o jogo da Libertadores E ganhou do Marigá por 8x2 Sampaobi perdeu os 2 jogos do campeonato brasileiro que jogou Que foi contra o Internacional, perdeu de virada E ontem, perdeu para o Botafogo por 3x2 Vocês acham que o Sampaobi vem fazendo um bom trabalho? Será que o problema era realmente o técnico? Porque veio o Paulo Souza e não conseguiu montar um time competitivo Veio o Vitor Pereira que também não conseguiu montar um time competitivo O único treinador que fez um bom trabalho e que ninguém entende porque foi demitido Foi Dorival Júnior, que ganhou a Copa do Brasil Libertadores em 6 meses de clube ano passado Não era para ele ter sido demitido no meu ponto de vista Eu também acho que tem milhões de flamenguistas espalhados pelo país Que não queria que Dorival fosse demitido Mas essa novela já passou O foco agora é Sampaobi e os jogadores Sampaobi ainda não conseguiu mostrar um trabalho suficiente Pois as suas duas vitórias que tem é Semandinho no Nublense Que todo mundo riu que é um time muito fraco de futebol E Marigá porque é um time de Série D com todo respeito ao Marigá Quando pegou um timezinho mais ou menos que foi o Internacional O Flamengo mostrou um bom futebol mas não conseguiu vencer E ontem contra o Botafogo também mostrou um bom futebol Mas não conseguiu vencer porque levou uns golzinhos bestas Que eu acho que no meu ponto de vista não era para o Flamengo ter levado aqueles gols Tanto no jogo do Internacional como no jogo do Botafogo ontem É claro que o Flamengo vem com um problema defensivo muito claro Sampaobi vai ter muito trabalho para ajeitar e organizar esse time defensivamente Pois no ataque o time vem mostrando umas melhoras Vai evoluindo Tem evoluindo mas na defesa E deixando a desejar Mas é claro que com os jogadores que Sampaobi tem para a defesa do Flamengo Claro que vai conseguir montar uma defesa muito boa Pois é Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz São três jogadores ótimos Só precisa o time se trozar e se encaixar na zaga Pois o ataque já vem com uma melhora E o meio de campo ali a rascaeta já está voltando Gesso se machucou mas aparentemente não é grave Você que é torcedor do Flamengo o que você acha? Será que o time vai conseguir evoluir na defesa? Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, seu comentário e valeu pessoal!